Um local que não despertava suspeitas, mas era um esconderijo de uma facção criminosa. Essa facção usava esse local para despistar a polícia de São Paulo e o espaço Zucateli era isolado por uma porta de aço. Coisa de filme, viu? Ficava numa viela, onde os traficantes escondiam drogas, usavam o beco como rota de fuga. Primeiro, os policiais destruíram barreiras colocadas pelos criminosos para impedir a entrada de viaturas na viela. Com esses obstáculos, os traficantes conseguiam ganhar tempo para acessar o bunker enquanto fugiam da polícia. A entrada do esconderijo era por uma porta de aço difícil de ser rompida. A gente vai usar o maçarico para tentar tirar esse portão, que está chumbado no aço. Não dá para tirar no chute, com o pé de cabra, tem que ser só nessa situação. Depois de usar maçarico e várias ferramentas, a polícia entrou no espaço. A gente acabou de ter autorização da polícia agora para entrar no local. Vamos conhecer. Primeiro, a gente passa por esse corredor estreito. E lá na frente, a gente vai vendo, então, que tem algumas casas aqui dentro, alguns moradores que estão saindo nesse momento. Enfim, mas essa era uma rota de fuga dos criminosos para que eles pudessem passar por aqui, se livrar dos policiais e não serem pegos. Várias pessoas moram nas casas que ficam dentro do esconderijo. Muitas ficavam presas enquanto a porta estava trancada. A polícia fez uma varredura em busca de drogas e suspeitos. A gente está vendo o policial agora ali em cima do muro. Ele está tentando entender o plano de fuga que era utilizado por esses criminosos. Eles que muitas vezes conseguiam fugir da polícia, aqui passando por esses telhados. E por isso o policial está lá, nesse momento, fazendo toda essa avaliação do local. A polícia espera que a destruição do bunker dificulte o esquema de tráfico de drogas. Quando a polícia vem, o tráfico, eles trancam aquela porta no momento que a polícia chega na delegacia. Então eles trancaram a porta, fugiram e a população fica presa. Então hoje a gente trouxe uma sarí que conseguiu tirar a porta e tirar os dois postes. Com certeza eles vão tentar colocar de novo e a gente vai voltar quantas vezes for necessário.